Oi, gente! Estamos aqui com uma meada do fio matisse do VM feito à mão, não é? E a gente tem que transformar essa meada em um novelo, não é? Pra gente conseguir utilizar. Então, a gente vai, distorce ela, né? Abre ela, como eu estou fazendo aí. E ela normalmente tem três amarrações. Essa aqui vem com rótulo. Uma outra que tá bem ali ao lado, que se você cortar, ela sai, essa amarração, a amarração simples, tá? Depois, temos uma outra amarração, que essa sim é bem importante, que une o início e o fim do fio da meada, né? Então, a gente tem que cortar fora essa parte onde tem o nó. Vamos cortar, então, essa parte onde tem o nó. Que é por aí que a gente vai começar a formar o nosso novelo, não é? Com uma dessas duas pontas, tá? Aqui ainda sobrou um pedaço que tem um nozinho ali, que eu vou retirar. E agora, então, tem essa última amarração, onde tem o rótulo. Essa também é solta, é uma amarração simples, é só cortar e retirá-la. É uma ameada tingida artesanalmente. O fio de algodão, né? Então, pra gente conseguir transformar essa ameada em um novelo, Eu vou utilizar aqui uma banqueta. Ela é bem pequena, tem só 20 centímetros de altura, não é? Parece aqui bem maior. Então, eu vou colocar ela no centro. E vou colocar o assento pra baixo, não é? Pra não prejudicar aí a visualização. E vou começar a enrolar, então, o meu novelo. Então, a gente pega aquela ponta solta, ó. Uma das duas pontas soltas, né? Que ficam ali, que é o início e o fim. Escolhe uma e começa a dar voltas. Deixando a banqueta ou um pote grande, ou um encosto de cadeira. Se você não tem a meadeira, né? Que é um artefato específico pra fazer isso. Você pode utilizar essas formas aí. Como eu estou fazendo aqui com uma banqueta. E aí, é só ficar dando voltas. E enrolando na mão, não é? Fazendo um novelo simples assim. E vai girando. E vai enrolando. E formando um pequeno novelo, né? Que ele vai crescendo aí no decorrer. Dá uma ajeitada de vez em quando, não é? Na meada. Pra ela não sair muito do lugar ali. E continuar enrolando. O fio normalmente se solta com facilidade. E aí, já 20 minutos depois, olha só. Eu já estou no final da meada, ó. Já estou terminando aqui o meu novelo. Então, essa é uma forma, assim, simples, não é? Prática, assim, que você pode fazer em casa. E sem ter maiores problemas. Tá bom, gente? Era isso, então. E aí, já está bom.